E aí turma, tudo irriba? Tudo irriba né? Então, olha só, vocês estão doidos para saber o que eu vou fazer hoje né? É, eu vou fazer isso uma continuação, mais ou menos assim desse passo a passo É, vou fazer um caminho de mesa para combinar com o joguinho americano Você pode fazer o caminho de mesa do tamanho que você quiser O meu não é tão grande, mas também não é tão pequitinho, tá bom? Então, você quer aprender a fazer um caminho de mesa com essa borda aqui? Para combinar com esse aqui? Quer? Quer? Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde Muito boa noite para quem é da noite A TV Cláudio vai lá se apresentando para mais um passo a passo Para fazermos um conjunto aqui né? Com caminho de mesa E para combinar com esse aqui, o que eu fiz? Fiz um molde Um pouco diferente daqui Poderia ter feito assim, mas resolvi fazer umas curvinhas a mais Por quê? Porque o caminho de mesa ele é mais largo que o joguinho americano Então, se eu fizesse assim ia ficar uma coisa muito seca Então, eu fiz umas voltinhas, ó Tá vendo? Com esse molde aqui, eu vou fazer as laterais Que eu vou cortar nesse tecido aqui Aqui já está o tecido, ó Cortado, ó Tem que prestar atenção Quando você trabalha com desenhos Para o desenho, você não fazer a marcação É cortar o desenho de cabeça para baixo Tá? Senão, uma vai ficar assim e a outra vai ficar assim Então, tem que prestar atenção quando tiver desenho Não tendo desenho, não tem problema Pode colocar o molde e cortar do jeito que você quiser Como esse aqui tem, então, as maçãs Ó, cortei um assim E o outro, ó, tá vendo? Porque um vai ficar numa ponta Vamos lá Aqui, ó Um vai ficar nessa ponta Gente, eu só trabalho com tricoline, tá? Então, quem for me perguntar Cláudio, que tecido é esse? Tudo tricoline Escolhi esse verde aqui Por quê? Porque esse verde, ele está presente Ó Em quase todas as maçãs Tá vendo? E o outro, que eu fiz de cabeça para baixo, né? Seria de cabeça para baixo Um eu cortei assim E o outro eu cortei assim Por causa dos meus desenhos Então, esse vai na parte do lado de cá Você pode usar para prender isso aqui, gente O papel termocolante O que é o papel termocolante? Esse papel aqui tem uma cola, ó Ele é liso de um lado E poroso do outro O que você faria? Você ia pegar um pedaço de tecido Vamos dizer aqui, ó Você ia cortar aqui, ó Um pedaço de tecido aqui E ia fixar esse papel no tecido Depois você viria e faria Você faria o desenho Quem não sabe mexer com papel Dá uma olhadinha em cima nos meus cards Que tem como eu ensinando a fazer A trabalhar com papel termocolante Ok? Vamos lá Como eu já tenho prática Eu não vou trabalhar com papel termocolante Eu vou trabalhar com a cola pano Já expliquei também como é que ela é usada É muito simples É só você colocar e colar Só que tem um problema Colocou, colou Passou uns minutinhos Você não consegue tirar o tecido Então, se você colocar o tecido errado Vai ficar errado Porque não vai ter como você descolar A diferença do papel termocolante Você colocou, não ficou certo Você tira e consegue fazer várias vezes Esse manuseio Tá bom? Esse tecido que eu cortei Ele tem 1,2m Por 42 de largura Também é tricoline Eu vou dando as medidas conforme Vou fazendo passo a passo Porque esse negócio de dar medida no início Eu mudo o vídeo no final Eu troco Vocês sabem que eu sou meio doidinha, né? Então, já viu Aí eu acabo trocando alguma coisa E as medidas que estão lá no início Já não são mais aquelas Então, como eu estou fazendo isso aqui De primeira mão Eu não tenho outro pronto Para mostrar para vocês Então, vai assim Conforme eu for andando Eu vou dando material Então, eu vou colar Esse aqui primeiro Vou passar aqui uma cola Aqui nas pontas Que eu sei que é aqui Olha a pamonha O carro da pamonha está passando aqui na porta Parece até cidade do interior Olha a pamonha Quem quer a pamonha É molhar, hein? Ó, vamos colar aqui Escolhe Um lado Para fixar primeiro Na cola Aí, ó Olha a pamonha Ficou de doido, né, gente? Ó Colei aqui As beiradas Vamos acabar aqui, ó A cola, gente Nesse Nas pontas Não tem problema Agora Na curva aqui Você tem que passar a colinha Bem na beirada Por quê? Porque na hora de você Passar o pontinho Que você vai colocar aqui Ele não soltar A máquina não perder O ponto Porque o tecido Não está preso Aqui eu fiz esse pontinho Vou fazer aqui também Mas vocês podem fazer O pontinho Que vocês quiserem Aqui Simplesmente Para o tecido Não desfiar Gente O tecido Não pode Desfiar Ó Tem que ficar Bem esticadinho Ó Preso Vou dar uma passadinha Rápida aqui No ferro Gente, não usa ferro Em cima da placa, não Tá? Isso aqui é coisa de maluco Mas eu posso Vocês não podem, não Coisa de doido Vamos lá Só para esticar Bem esticadinho Olha Feito um lado Aproveitar Tirar esses vincos Aqui Agora nós vamos Colar o outro lado Aqui Vamos passar cola Turma Não deixa de se inscrever Não deixa de compartilhar Não deixa de dar like Não deixa de tocar o meu sininho Para ativar as notificações E vocês receberem tudo Que eu posto Tá? Pronto Pronto Tá feito esse lado E tá feito esse lado Esse tecido Esse tecido de baixo Aqui Ele tem 42 Por 1,2m Não sei se eu já disse Se já disse Já disse Já disse Se não disse Tô dizendo Ai, sou muito doida Falo as coisas Falo as coisas 10 vezes Tô ficando maluca Retardada Quem quiser Pode fazer maior Depende da mesa Que você vai fazer Eu tô trabalhando com 1m Porque é o tamanho Que eu posso trabalhar aqui O que que eu vou fazer agora? Gente Vou colocar embaixo O acrilom O que que é acrilom? Ele é Parecido com a manta Só que ele não tem cola E ele é mais maleável que a manta A manta já é mais resistente Ele é mais maleável Porque o produto fica assim E você pode quiltar Tá bom? Como eu vou trabalhar com acrilom E acrilom não vem com cola Eu sou obrigada A colocar a cola Ou fixar tudo isso aqui Com alfinete E passar uma costura Pro acrilom ficar preso E você poder trabalhar Como eu não gosto muito Não, eu sou da lei do menor esforço Então Eu vou colocar a cola Qual é a cola, gente? Também tem aí Quadros meus Dizendo Falando sobre a cola Que é essa cola temporária Que a gente coloca Nos nossos trabalhos Pra auxiliar O nosso passo a passo aqui Você pode tanto colocar Na manta Quanto no tecido Tanto faz Bom? Ó, já colou Tá vendo? Sempre esticando Do meio Pras pontas Vou dar uma cortada Porque tá muito grande Já segurei ali Agora dou uma cortada aqui Sempre corta um pouquinho maior Pra você poder trabalhar Com mais tranquilidade Se você cortar rente Pode ser que você erre alguma coisa Aí o trabalho foi embora Bem, tô colado Vou fazer esse pontinho aqui Quem não tiver esse pontinho aqui Pode fazer um outro qualquer Esse aqui é um ponto de zigue-zague Bem pequenininho Ou vocês podem fazer qualquer ponto De união aqui Tanto faz Essa minha máquina É a Singer Patchwork Tá bom? Então o que eu fiz? Eu coloquei ela no 03 Aqui, ó 03 6.0 E 0.5 Tá? 03 é o zigue-zague Aqui, ó Tá bom? E diminui o ponto Pra ele ficar bem justinho Por isso que ele fica assim, ó Tem máquinas que já vem com esse ponto Tem uma Singer A Singer Promise Que ela já vem com esse ponto Então fica mais fácil De você trabalhar com ela Essa aqui não Você tem que achar o ponto Eu achei esse tamanho aqui Você só vai regulando A direção da máquina Que o resto ela faz sozinha Aqui, ó É devagar Porque o pontinho Por ele ser muito apertado O que que acontece? Ele dá a impressão De que não está andando A máquina não está puxando Mas está puxando sim Você só tem que ter paciência Mais nada De preferência, ó Enrola bem o O que você está fazendo Se der pra enrolar Nesse caso aqui Dá pra enrolar Pra máquina não Não ter que ficar puxando muito peso E você só vai regulando Não tem que fazer nada Seguindo aqui, ó O design aqui Do desenho que a gente fez Mais nada Isso aqui não tem nenhuma arte Pra bordar, não É só seguir a linha Uma linha A ponta da agulha Tem que bater fora Desse tecido E a outra dentro Desse tecido Ponto terminado Só ter paciência, gente Porque esse ponto Ele é muito apertadinho Então parece que a máquina Não está puxando Mas está Agora o que que eu vou fazer aqui? O que eu fiz aqui, ó Vou quiltar Me pediram pra mostrar Como é que eu faço Eu vou tentar filmar, gente Mas é que Pra eu filmar isso aqui Fica difícil Sou sozinha E agora mais sozinha Do que nunca, né? Porque não pode ter mais ninguém Dentro de casa Eu vou tentar botar A câmera Pra vocês verem O que que eu faço aqui Sendo que As peças Da sapatilha Da máquina Precisam ser trocadas Pela peça De quiltar Vou mostrar isso tudo Pra vocês Vamos lá Eu vou quiltar aqui, ó Em bege Nessa cor aqui, ó Em bege claro E aqui no meio Eu não vou passar o bege, não Aqui no meio Eu vou passar um verde Clarinho também Vou quiltar isso tudo aqui Do mesmo jeito Que eu fiz aqui, ó Tá bom? Então vamos lá Aqui, pessoal Já troquei o calcador Tá? Essa linha tem que tá Aqui em cima E a da sapatilha A da bobina Aqui embaixo Você vai colocar Eu vou quiltar Daqui de cima Que é pra baixo Escolha um lado Você vai segurar A linha de cima Vai abaixar Aqui a sapatilha Vai puxar Igual que você puxa A linha da laçadeira Você vai fazer a mesma coisa E trazer A linha da laçadeira Pra cima Segurar as duas linhas E no mesmo buraquinho No mesmo fio Que você colocou A primeira Você vai colocar de novo Aqui, ó Segurar a linha E vai fazer vários pontos No mesmo lugar Pronto Arrematei Agora vou começar O meu trabalho Aqui eu escolho Pra onde eu quero ir Já fiz um pouquinho Vou parar E vou cortar A linha Cortei a linha Aqui nós vamos dizer Que é o caminho de bêbado Por quê? Porque a gente vai ficar Fazendo um monte de zigue-zague A máquina não puxa o tecido É você que empurra Ou puxa o tecido Aqui é diferente Ela não tá costurando reto Pra puxar o tecido Então você que tem que Manusear de forma A ir e voltar Ó A velocidade na máquina Quem dá é você Ó Você vai E você vem No tamanho que você quer Não tá conseguindo manusear? Para Para Vira E continua Ó Você vai pra onde Você quiser que não tenha A linha Ó A velocidade que eu puxo O meu trabalho É o tamanho do ponto Ó E assim você vai fazendo Até terminar Até chegar lá embaixo Ó Cansou? Para Descansa Quase Terminando Ó Chegando no final Não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Não deixe de dar like Nem de tocar o sininho Para ativar as notificações Hein? Senão vocês não vão receber Tudo que eu posto Vamos lá Hein? Ó Quase terminando Você vai terminar Do mesmo jeito Que você começou De uma ponta A outra Ó Isso Ó Pronto Ó Arrematou Tirou Aí Ó Tá? Agora Eu vou fazer Essa parte aqui Do meio Mesma coisa Vou escolher Começar por aqui E vou vir fazendo Assim, ó De cima pra baixo Pra isso aqui Correndo lá pra baixo Tá bom? Pronto Turma Já quiltei Tá? Se vocês quiserem Não sabem fazer Esse quilte Faz o quilte reto Marca o meio Do tecido Vai marcar aqui Ó O meio Do tecido Vai pegar a régua Passar Uma linha Em cima Dessa marcação Que você fez Daqui pra cá Você dá Quatro centímetros E daqui pra cá Você vai fazendo Linhas com Quatro centímetros Fez na extensão Dele todo Você vai Dobrar Ele no meio Ao contrário Ó Marcar o meio Aqui E marcar o meio Do outro lado Fazer a mesma coisa Uma linha E vai traçar Quatro centímetros Pra lá E quatro centímetros Pra cá Depois você vai pegar A máquina Com ponto reto E passar em cima Da linha Pronto Você já fez O quilte reto Vai ficar Um espetáculo Vai ficar Muito bom Agora vamos Pra parte Do forro Gente O forro Eu cortei Dois centímetros Maior De cada lado Aqui em cima Que era Um metro e dois Eu cortei Com um metro e quatro Você pode cortar Quarenta e três Quarenta e quatro Um centímetro a mais Ou dois centímetros Tanto faz Mas tem que ser Maior que a sua peça Então você vai pegar O forro Forro virado Pra você E o seu trabalho Virado pro forro Lado direito Com o lado direito Você vai prender E vai passar Uma costura Em volta dele Todinha Deixando uma abertura De mais ou menos A um palmo Porque você precisa Desvirar esse trabalho Alfineta Bem alfinetado Pra que o produto Pra que o seu trabalho Não Não saia Não escorregue E fique feio Do outro lado Vamos costurar Desse lado Gente Por quê? Porque esse lado Que a gente tem A margem do tecido Tá bom? Eu vou fazer esse trabalho E já volto Pra mostrar pra vocês Passei a costura Tirei o excesso Das beiradas Aqui na lateral Você tem que fazer Cortar aqui na diagonal Pra esses biquinhos Ó Ficarem certinhos Na hora que você Vai desvirar Ó Você corta As quinas aqui Sem pegar na costura Aqui na parte aberta Ó Deixei um pedacinho maior Pra poder fazer Um acabamento melhor Agora vamos desvirar Isso aqui Vamos desvirar Vamos dar uma passada Pra costura Pra costura Ficar Bem Certa Senão Ela fica toda Torta Ó E trabalhar Com acrilão Pra fazer Essas peças Pessoal É mais fácil Do que trabalhar Com a manta A manta Ela fica muito dura Nada de virar Esses cantinhos Aqui com tesoura Se não vocês cortam O trabalho De vocês Acha um pauzinho De rachi Ou compra Na loja De material De construção Essas pecinhas Aqui ó Pra você colocar Imóveis Vem de vários Tamanhos Aí você compra Pra você poder Fazer Essas viradas Aqui Você não vai correr O risco De rasgar O seu tecido Com a ponta Da tesoura Tá Ó Aqui ó Botei minha etiqueta Pronto Agora o que eu vou fazer Gente Vou passar Isso aqui Certinho Virar aqui ó Pra dentro Aqui Certinho Ó Vou fazer Assim Bater o ferro E vou passar Um Pé de máquina Nem seja um pé de máquina Vou passar assim Gente Pra vocês aprenderem Aquela costura Que fica Bem na beirinha Bem na beira Do tecido Ó Você vai passar aqui ó Esse pezinho Aqui ó Aqui fora Ó Assim ó Tá Aqui ó Aqui que é a margem Você vai passar Aqui Porque aí vai ficar Uma costura aqui Bem na beira Vou optar Por passar a linha verde Porque o verde É a maior que eu tenho aqui ó Em vez de passar a linha bege Que é que tá aqui Então vou passar em volta Dela todinha Depois de bater o ferro A linha verde Ponto reto E aí Vou mostrar pra vocês Meu trabalho finalizado Segura aí Terminei Terminei Acabei Com meu passo a passo É isso aí Toma Ó Finalizado Então não deixe de dar like Não deixe de compartilhar E não deixe de tocar O meu cedinho E fazer as notificações E vocês saberem Tudo que eu posto Isso mesmo Então Sem mais delongas Vamos ao que interessa Querem saber como é que ficou Né? Querem né? Então Olha Como é que ficou Ó Feito de loja Assim pra vocês Poderem ter Uma noção bacana Ó Viu? Passei o pontinho aqui Ó Na beirinha Né? Então Tudo um espetáculo Gostaram? Gostaram? Se gostaram Dá muito like Bota aí Faz comentários E diz pra mim Gostei Que eu já não gostei Então Olha só Vai ficar um conjunto Olha Viu? Ó Ai gente Adoro fazer coisa pra vocês Isso mesmo Sei quanto vocês Ficam felizes Tanto quanto Eu Então Vou ficando por aqui Um bem lindo No coração De todos vocês Aí Fui Mas volto Tanto quanto Legenda Adriana Zanotto